Fala pra nós, Gamers YouTube! Hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para mais um Minecraft aqui no canal. E é o seguinte, pessoal, vocês não vão acreditar o que que aconteceu. O Lucas Neto, com mais uma das suas grandes invenções, fez um tsunami de Nutella, não é mesmo, mamãezinha? É isso aí, pessoal! Ai, mas antes de tudo, eu já quero pedir também o seu like e também a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito, tudo bem? Me siga lá no meu Instagram e curta as minhas últimas fotos, tudo bem? Que eu vou ficar muito feliz. Agora sim a gente pode começar a investigar isso. Caramba, viu? Eu já tô vendo chocolate pra todo lado e também tem uns bichos assim, gelatinosos, correndo atrás de mim. Ai, sai daqui, seu monstro! Que bom que eu vim equipado. Vamos entrar aqui, corre, mãe, corre, corre! Vem, vem, mãe! Tô indo, tô indo! Pronto! Ufa! Fechei a porta! Ai, que nojo! Tá cheio de rato aqui! Ai, meu senhor, Jesus! Tipo assim, não é um não, são vários, eles não podem ver chocolate. Você não vai conseguir matar todos, é muito? Sim, são muitos. Ai, vou ter que comer a carne deles. A que ponto chegamos, produção? Ai! Você falou uma coisa muito nojenta. Sim, é muito nojento, mas é a única fonte de proteína aqui. Ai, Jesus! Meu Deus! Eu sabia! Ai, eu tenho nojo de rato. Eu deveria ter pensado nessa possibilidade, droga! Ai, mas quem ia imaginar, né? Eu também não tinha imaginado nisso. Tá bom, vamos lá, eu vou vestir a minha roupa, porque essa roupinha é muito maravilhosa. É bonita ela não é. É bonitinha, sim. Vamos ser sincero que olha, ela não é as melhores coisas. Então, tudo bem. Eu vou entrar aqui nesse lugar. Nossa, parece que teve uma explosão de chocolate e destruiu com tudo. Ai, caramba! Meu Deus! Eu tenho que tentar atravessar agora. Que bom que eu tenho o meu pé de pato, né? Ai, eu posso nadar. Eu pego o meu pezinho e faço assim. Sorte sua, né? Sorte minha, sorte a minha. Tá, tudo perfeito. Deixa eu tirar esse pé que agora ele tá me incomodando bastante, tipo, bastante mesmo. Isso é pecajoso. Deixa eu achar um lado pra mim entrar. E que, assim, não fique me contaminando. Sim, é Nutella, né? Chocolate e Nutella. Quem gosta de Nutella? Deixa aqui nos comentários, porque eu adoro. Eu gosto muito. Uou, aqui tá mega destruído. Nossa. A sala secreta também. Uau, aqui tá arrasado. Tá tudo. Tá mesmo, sua porta quebrou também. Cadê os móveis? Claro. Foram levados, né? Só pode, por favor. Minha mãe tá coxando a narigona, é? Ela tá brava. Fofa, deixa eu dar um beijo em você. Que a minha mãe... Ai, meu óculos. Eu sei que ela adora muito, muito, assim, beijos, né? Ela adora. Ai, como que eu vou subir lá pra cima? Não sei. Eu preciso ter uma ideia. Eu já sei. Subi lá pra cima. Sem besteirinhas, por favor, meu amor. Ele falou. Como que eu vou subir lá pra cima? Olha só. Se você deixar o like, eu vou conseguir me teletransportar lá pro outro lado. Então, deixem muito like, que eu vou conseguir ir pra lá, hein? Já deixou? Você tem que ir, senão nós vamos... Eu acho que a magia vai funcionar. 3, 2, 1... Deixou o like, né? Sim, Salabim. Alacabim. Uou! Muito obrigado. Nossa, onde eu vim parar? Na sala deles, que também tá, tipo assim, toda cheia de coisa. Eu achei que aqui não ia estar. Mas tá cheia de comida também. Acho que o Lucas Neto não colocou só Nutella. Que pizza deliciosa. Delícia. Tortas. Tem bolo, tem torta, tem tudo que você imaginar. Eu acho que é torta de morante ali, ó. Eu tô comendo tudo. Eu acho que é assim. Oh, deixa um pouco de comida. Eu vou descer lá, rolando. Nossa, mais comida. Mãe, olha só. A gente não pode fazer muita coisa, né? Não podemos, assim, fazer muita, muita coisa. Mas o que nós podemos deixar aqui bem claro é que nós vamos sair rolando desse lugar. Isso a gente pode ter certeza, né? Ai, ai, se deu certo, bem. Se não deu certo, ótimo. Próximo, próximo. Se deu certo, bem. Se não deu certo, ótimo. Uh! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Esses quartinhos até que estão tudo de boa, né? Pena que não existem mais porque deu uma grande explosão. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Não é quando ela vai sair. Não, mas ela tem uma mania muito engraçada porque ela não sabe cantar as músicas, mas ela assiste me cantar e eu fico, não, mãe, por favor. Ai, gente. Ai, gente. Olha só. Eu tenho outro desafio pra vocês. Comentem aí embaixo. Salvem a casa dos irmãos netos. Salve os irmãos netos. Tadinhos. Assim, eu vou pegar e vai aparecer um balde na minha mão. Então, vamos lá. Vários baldes vão aparecer em... Três, dois, um... Já! Yeah! Vocês conseguiram! Muito obrigado. Agora sim eu vou pegar esses baldinhos e vou começar a tirar toda essa Nutella desse lugar. Porque eu não tava podendo fazer nada, né? Mas agora eu estou... Vamos rápido, então? Vamos rápido. Mãe, você tá com tanta pressa, meu Deus. Claro. Quero tirar toda essa Nutella e comer um pouco também. Aham, eu sei a Nutella que você quer tirar, meu amor. Eu sei muito bem a Nutella. É porque eu quero falar pra vocês. A minha mãe, ela tá tipo assim, gente, meu Deus do céu. É, eu preciso dormir. Mas ela já dormiu tanto. Eu digo, mãe, não, por favor, não fique assim. Você não pode ser desse tipo. A minha mãe, ela quer dormir sempre. E aí eu fico tão triste. Deu! Eu tô revelando os seus segredos, meu amor. E depois vocês acham que eu sou a pessoa que dorme tanto aqui em casa. Não, não sou eu. É minha mãe. Olha só, para de vocês já! Marginal! Ai, Jesus da glória. Ai, meu Deus do céu. Pelo visto, eu vou ficar dois anos aqui. Tô tentando quebrar justamente pra mim ir lá e salvar a mãe, entendeu? É que você não conhece as táticas de guerra. Ai, ai, perfeito. Deixa eu tirar agora aqui da parte da casa, né? Tudo bem, tudo bom, tudo ótimo. Eu salvei a casa dos irmãos. Neto. Neto. Neto Land, Neto Land, Neto Land. Agora não vai mais, então. Assim, ainda tá escorrendo um pouco, né? Mas eu vou continuar a tirar. E é isso aí, pessoal. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui porque o trabalho aqui vai ser grande. Vocês puderam ver o estrago que teve aqui nesse lugar. Eu posso comer? Afinal, você já tá comendo. Eu não sei nem onde você tá. Ai. Eu tô aqui. Eu vou sentar aqui e vou dizer um beijo pra vocês. Um tchau pra vocês. Um grande abraço. E até os próximos vídeos. beijos. Um beijo pra vocês. Mãe, dá um beijo aqui pra ficar marcado. Ó, esse é o beijo. Ui, que lábios carnudos e tordos. Gente do céu. Não ficou nem direito. Tchau. Mãe. Música 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 Música